Deve ser o laboratório da Miranda Hum, será? Caralho, quanto livro Ih, aqui tem leitura, hein? Vamos lá Nome da cobaia, Salvatore Moreau Afinidade com Cadu baixa Funções cerebrais baixíssimas O Cadu causou alterações drásticas aos órgãos internos Deixando-os com o aspecto de barbatanas de peixe e bexiga natatória Outra cobaia com divisão celular irregular se transformou num peixe gigante A cobaia ficou descontrolada dessa forma Defeitos demais não servirá a Eva Eve Eve Lene Eve Eve Lene Nome da cobaia, Alcine Dimitrescu Afinidade com Cadu bastante favorável Funções cerebrais normais Regeneração alta A cobaia cura qualquer fermento externo em segundos e faz de suas unhas e garras em instantes A regeneração rápida implica em porte avantajado Ah, porte avantajado Devido a doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração Caralho Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas Não servirá a Eva As coisas vão se explicando aí, manos Nome da cobaia, Carl Heisenberg Afinidade com Cadu bastante favorável Funções cerebrais normais Dispõe de órgãos elétricos como o Narc Japônica Né? Esses órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia Nunca ouvi falar desse bagulho aí Narc Japônica Peraí, peraí, peraí Ok, pra você que ficou curioso, é o nome científico de uma arraia Japonesa, é claro Elétrica Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia Pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo Permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal Ótimo espécime, mas ainda inadequado à Eva Pô, esse era o melhor filho, hein, cara E sobrou A tenebrosa lá, mano Dona Beneviento Afinidade com Cadu Favorável Funções cerebrais normais Apesar da doença mental grave Fisicamente ela não é diferente de humanos normais Mas pode criar uma substância que produz um sinal Que controla plantas infectadas pelo mutamiceto Quando humanos absorvem pólen de uma flor específica Ela pode fazê-los alucinar Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente E dividiu seu Cadu entre as bonecas Para controlá-las de longe Não servirá a Eva Caralho, o jogo explica tudinho, mano Tudinho, cara Que da hora Viu só, mano Paranormal é o caralho É tudo ciência Não, é legal, né, mano Que explica tudinho, mano É da hora Esse vidro aqui eu tinha visto lá na mesa do Morial Mas eu fiz um corte errado no meu vídeo Eu tinha até quebrado ele Para quem prestou atenção Cadu Então, estão usando isso Para controlar as armas biológicas Agora está quebrado de novo Estão usando isso Para controlar as armas biológicas Olha lá Informações Muitas informações Ó Querida Miranda Sinto muitíssimo por não encontrá-la pessoalmente Adoraria visitar seu curioso vilarejo mais uma vez No entanto, estou de veras ocupado Porém, suponho que uma mulher imortal como você Não deve se lembrar mais desse simples aluno de medicina Semi-morto na neve Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos Quando estive em seu vilarejo Sua pesquisa me inspirou Só de pensar que era possível transformar um humano Infectando-o com um organismo visionário Sabia que esse conhecimento facilitaria Minha visão do próximo passo da evolução humana Mesmo depois de duas guerras mundiais E à beira de outra Minha convicção nunca esmoreceu Porém, percebi depois de várias noites Com discussões intelectuais que tivemos Que sua convicção é diferente da minha Você queria trazer de volta uma única pessoa morta Eu queria mudar o mundo Seus experimentos com o mofo não me ajudariam Em minha busca por uma infecção exponencial Um vírus seria mais eficiente É por isso, querida, que tive de deixá-la Ainda me arrependo por não ter me despedido Perdão pelas recordações Na verdade tenho notícias que podem lhe agradar Encontrei a chave da evolução O progenitor Um vírus encontrado na África Pretendo abrir uma empresa Com amigos e colegas Dedicada à pesquisa do vírus Vou chamá-la de Umbrella Igual ao símbolo na caverna sobre o qual falamos Tá lá, manos Dei mais um passo rumo à realização da minha visão Espero que você também consiga atingir sua meta Aprendi muito com você e serei sempre grato Com carinho, seu aluno vitalício Oswald e Spencer Tá lá, tá lá A origem da Umbrella É, rapaz Eu tive essa teoria antes Porque fazia muito sentido, né, mano? Cheio das ruínas com o símbolo da Umbrella Que interessante, que da hora, mano Eles puxando assim uma coisa lá do começo Que legal, que legal Olha lá ele Que incrível, cara Agora o Resident Evil veio full circle, hein? Tem várias coisas pra ver aqui ainda Olha só Caralho Que legal, mano Muito bom Tem um monte, monte de notas Meu Deus, esse lugar é fabuloso A Evelyn A Evelyn A Evelyn de novo Quem seria essa aqui? A Mia? Não O que mais temos aqui, mano? Espero não perder nada Isso aqui tá muito legal Ah, a Evelyn Confirmado mesmo É, era uma cientista com a Evelyn no colo Minha Eva Já faz 100 anos Desde que a gripe espanhola te levou Na época eu era tão impotente Mas agora Agora eu posso te trazer de volta à vida Com o Mega Miseto Tive que testar as capacidades regenerativas Do seu novo receptáculo Desmontei-a E revivi no regulador de Mega Miseto O cálice do gigante Agora só falta fundir o Mega Miseto nela A cerimônia pode enfim começar Depois que te perdi Fiquei tão arrasada Que andei até uma caverna para morrer Queria muito te ver de novo Foi aí que eu achei o Mega Miseto Por puro acidente Quando toquei na substância negra Minha mente foi invadida por conhecimento O Mega Miseto fragmenta E absorve a consciência de quem faleceu Eu sabia que se Sua consciência estivesse lá também Haveria um jeito de trazê-la de volta Só tinha que achar o receptáculo certo Quando voltei ao vilarejo Implantei o mofo do Mega Miseto nos moradores Assim eu poderia controlá-los Fazer testes Fiz experimentos em centenas de pessoas Só para achar alguém perfeito para você Tentei até aumentar a eficiência da busca Criando um parasita que chamei de Cadu Mas nenhum experimento deu certo Alguns como a Alcina Chegaram perto da perfeição Mas a maioria virou o Licano Certa vez fui procurado por uma organização Que se propôs a me ajudar Dei a eles um pouco do mofo E seu DNA Mas eles só geraram outra falha Evelyn No entanto Não foi um fracasso total Graças a eles Eu soube da Rose E senti que ela seria o receptáculo perfeito Houve interferências Mas consegui verificar a adequação dela Agora concluí minha pesquisa Eva Esperei tempo demais para a vela de novo Caralho mano Olha a filha da puta da Mia Mano Olha o cara torto ali Olha o cara bugado na direita Quem é aquele ali no fundo Ai mano A foto só está distorcida A Mia ali mano É a médica né A Miranda Caralho O cenário está muito incrível Aqui também É ela e a Eva né A filha dela que morreu É isso Aquela outra foto Olha a ligação total Com o Resident Evil 7 E com a série Como um todo Aqui está a verdadeira Rola os castanhos Aqui é a Alpha Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia Ela está lá parada Não sei o que está fazendo Cacete É você mesmo Que bom que está a salvo Mia O que faz aqui? Eu fui capturada E usada em experimentos Peraí Você disse Mia? Mia Winters? Em pessoa E aí Como anda a situação? Meio que uma guerra Nada que não cuidemos Não se distraiam Foco na missão Eu estou indo para o local da cerimônia Pera Pera Você não pode me deixar aqui Você prometeu Cacete Prometeu que ia nos proteger Nós fizemos tudo o que você pediu Nos mudamos pra cá Tudo E eu não liguei Contanto que ficássemos juntos Então me diga Cadê Meu marido? Cadê Minha filha? Whedon Você foi Não consegui salvá-lo Mas eu posso salvar a Rose Vem Vem Não é seguro aqui Como assim? Ele se foi Ele morreu Desculpa Mia Mas temos que ir Temos que destruir o vilarejo Não Você está errado Eu tentei guardar segredo Mas Você não entende O quanto ele é especial Ai Caralho Ita é o imortal Ita é o Highlander Olha lá Nossa Eu vou poder gastar minhas balas O que que está rolando? Tem alguém aí? Mas Que frio Como foi que eu cheguei aqui? Meu Deus Que gelo Merda Meu corpo Você é tão burro De novo essa desgraçada Evelyn Como você está aqui? Você está morto Morto? Então A Miranda Ela Não Eu ainda tenho que salvar a Rose Errado Não foi a Miranda Você estava morto o tempo Por um todo Que culpa é essa? Eu ainda Viu? A Miranda não te matou Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse Lembra Três anos atrás Na casa dos Baker Você foi assassinado Pelo Jack Você morreu há anos atrás Impossível Nem pensar Não era nem pra você estar andando por aí Para de zoar comigo Você não devia estar andando Vai se fuder Vai tomar no cu Eu Eu estou o que? Então Eu 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 Fiz aquilo tudo Entendi-o agora? Seu corpo inteiro Não passa de mofo Você nunca mais vai ver sua família Família? Família? Não Rose Eu Tenho que Salvar Minha filha Você já está morto Morto Caralho Que viagem Não tem como não pensar Não tem como não pensar Experiência de Além do Resident Evil Muito louco Onde é que eu estou? Na minha carruagem Guitano Você estava tendo um pesadelo E ela Duque? Sua batalha com o Heisenberg Foi um espetáculo E pensar que Miranda Ia dar as cara Quanto tempo eu passei apagado? Já está quase amanhecendo Duque Eu preciso de um favor Me leva até Miranda Eu imaginei Já estamos a caminho Vamos chegar já já Valeu Mas Ethan Tenho certeza disso Seu corpo está Bom Desmanchando Tenho Que besteira eu perguntar Por falar em perguntas bestas Quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso Chegamos Te devo Senhor Winters Infelizmente o senhor Não poderá mais voltar Ao seu velho mundo Está preparado? Estou Não tem outro jeito Eu preciso ouvir Caralho Mano Que viagem Este jogo Caralho É Agora eu não sei Se essa história Da Evelyn Foi só o pesadelo Dele Ou Ou ele realmente Está morto Desde o Resident Evil 7 Mais batalha Então O que temos aqui Rapaz O que temos aqui V61 Personalizado Cano longo Pistola Qual pistola é essa? Ah tá Essa aqui Cano longo Aumenta bastante Poder de fogo Vamos ver o que temos Vamos Ó 173 Tayo Eu não achei Os peixes Cara Ponta que pariu Onde é que Será que estavam Esses peixes Ó Era muito peixe Vé Quatro peixes Aqui Aqui o resto Eu tenho tudo E mais um peixe Aqui mano Eu perdi Cinco peixes Eu não faço ideia Onde Só pode ser Na parte do Moreau Lá mano Vamos vender aqui mano Coração mecânico Complexo Massa de cristal Gigante Ó Isso aqui A gente pegou Como o Chris Na verdade né Tá com nós Aqui mano Heisenberg de cristal Charuto Ah não Esse charuto Aqui 3 mil só mano Tem que ter algum significado Charuto Moeda antiga Deixa eu vender o charuto Só Só o charuto Só o charuto Só o charuto Putz Agora eu me arrependi De vender o charuto Mano Talvez ele tenha Um destino melhor A moeda antiga Eu vou manter Mais um pouquinho 3, 5, 1 Magnum Poder de fogo Cadência de tiro Podia comprar Uma arminha dessas Ai não sei Deixa pra próxima jogada Melhorar a sniper Eu tô ligado Que nem vou precisar Desse poder Poder de fogo Todo Tá ligado Caralho Cara isso daqui Já era A mate Victoria Curam O cara tá falando Latinha agora Esse beijinho Aí mano Mandou beijinho Que eu vi Ah agora eu quero Explorar o resto da vila Mano Vambora Bora lá Bora lá Que isso Tem mais coisinhas Aqui mano Vídeo de precisão Ah não Eu vou ter que Administrar Já era Eu não posso Comprar A maleta grande Deixa eu administrar Aqui Olha só mano Tem munição de magno Aqui também Tá eu vou pegar Isso aqui Ah consegui pegar Olha que lindo Mano Encaixe perfeito Caralho Dá pra recarregar Aqui também Talvez liberar Um espacinho Não não Encaixe perfeito Caralho Oh O duque Tá com umas vibes Dona morte Mano Sabe quando O personagem É muito misterioso E não tem explicação O que ele é Ou é deus Ou a morte Tá ligado Vambora Eu vou entrar aqui Ainda Pra dar uma olhada Imagina Esse jogo Tá bem épico Né mano Sai da frente Sai da frente Satanás Sai da frente É só um carinha Ah agora Eu decidi correr Ele não tava correndo Antes Só um caro Atero Ai o árvore Árvore Vambora mano Começou 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 Ah Pequena essa Minha filha Linda Venha cá Eva É você Ai como senti saudade Que Meu poder está indo embora Rose Miranda Interessante Seu corpo não é normal Mesmo Entrega Rose Já Você vai ver Você vai ver Quando eu te matar de vez Tudo Pega ela Já Eu passei toda uma vida Criando este momento E você vai tentar tirá-lo de mim Eu vou tomar o que é meu Teus desejos Se concretizarão Rose É Vida E começa a treta Você se livrou de meus falsos filhos Você despertou o Mega-Missetor E um outro Vota Admiram Agora Não se preocupe Com a jovem Rose Posso garanta- Calma 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 Fugir pra onde, caralho? E aí? É verdade, ele tá sem coração ainda, né, mano? Cara, isso foi meio... Isso foi meio Valkyria do God of War lá, mano. Bora, Magnum? Oh, peraí, só um minuto, só um minuto. Tome! Ih, olha lá! Calma lá, calma lá. Au! Ele é imortal, velho. Não morre de jeito nenhum. Arranca o coração, o cara não morre, mano. Vai precisar arrancar a cabeça. Ó. Uma coisa é certa, ó. Ele não regenerou os dedos. Sei como vocês... Inclusive, mano. Sei, sei. Mas é isso. Não é isso. Não é isso. Talvez isso sirva... Se eu combinar Rose com o Magnus. Enfim, manifestar minha abelha. Um século. Um século. Tudo por hoje. Talvez isso sirva pra mostrar que... Pô, se ele... Mano, se cortarem a cabeça dele... Ele não conseguiria regenerar, né? Não conseguiria regenerar os dedos. Você não vai... Você não vai... Por quê, Felipe? Você não precisa... Nós estamos perto da noite. Ela é minha filha. Sua maluca do cacete. Sua maluca do cacete. Seu estáverão volante. Este é o seu filho. É um progresso. Ai, meu deus. Ai, meu deus. No olhinho. Nossa... Minha filha! Minha Eva! Olha o céu azulzinho, que lindo, rapaz. Rose! Está tudo bem, Rose, está tudo bem. Meu Deus, o rosto dele. Mostra esse rosto. Ethan! Ethan! Vamos, Ethan. Vamos, Ethan. Acorda! Chris. Ethan, você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan, temos que ir. Não pare, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia está te esperando. Ela está viva, ouviu? Viva! Mia. Me desculpe. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Fale você mesmo. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela. Tá? Ensina ela a ser forte. Fala. Tchau. Adeus, Rosemary! Mata! Mata! Não, não. Não, não. Não tem bazuca, mas tem helicóptero. Vamos, a gente tem que se afastar. Não, a gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, o que foi que você fez? Ele se foi! Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Caralho! Ordem, capitão. Busque o resto do esquadrão. Traça uma rota pro QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. Eita, nóis! Os caras quiseram fazer algo mais complexo e conseguiram, hein, mano? Meu! Nossa, isso aqui foi... Isso aqui foi níveis, mano. Níveis de complexidade acima dos outros jogos, cara. Níveis de plot twist, de revelações e etc. Caralho! É a mesma cena do início? Aparentemente... Bom, tá lá, mano. Tudo conectado. Resnível 7, com o Village, com o resto da série. Mas traz um paizão de volta aí, mano. Ressuscita ele aí. Melhor personagem, né? Que porra de gutural é esse? Oh! Não vai me dar f***, hein, filho da p***. Só que me faltava. É a mesma cena. Inclusive, vocês falaram aí da analogia dessa cena aí, mano. Do peixe, da... Do cavalo e etc. Eu tenho que rever essa cena inteira de novo pra... Quer dizer, tá rolando agora, mas... Eu tenho que prestar atenção melhor. É, cada um representa... Um dos... Dos quatro, né? Dos três ou quatro. Um, três ou quatro, né? Tá aí. Morcego é a... Dimitresco. O peixão é o bicho feio. A bruxa aí é... E mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e, enfim, a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Muito legal, mano. Isso aqui foi... Porra! Falei pra vocês, foi uma produção muito mais grandiosa do que todos os outros Red and Evil. Tipo, é um épico mesmo, mano. Porra! A apresentação do jogo, nossa! Desde o começo, na verdade. Desde o... Desde esse curtinho aí, animado aí do conto. Quando começa, tu já vê que é um Resident Evil diferenciado, tá ligado? Os caras tomaram um rumo bem diferente agora. Ah, isso aqui... Nossa! Até nisso os caras fazendo uma homenagem ao Resident Evil 4, mano. Bom, agora que eu terminei o Village e pude digerir um pouco esse final. Que final grandioso, hein, mano? Cheio de reviravoltas. Foi bem mais complexo aí pro padrão Resident Evil. E, mano, muitos pontos interessantes. Olha só, parando pra pensar, isso aqui é a origem da série Resident Evil, de certa forma. Não um prequel, mas sim a história de origem ali do Oswald Spencer. Ele foi aluno da Mãe Miranda. Ele aprendeu as coisas sobre o fungo, né, sobre o Mega Miseto. E usou essas informações pra criar a empresa Umbrella. Ele se baseou na logo dos quatro lords, né, o cálice do gigante. Os quatro lords da região daquela vila. Se baseou naquela imagem, aquele símbolo de guarda-chuva. E usou essas coisas que ele aprendeu sobre o Mofo pra tornar o objetivo dele realidade. Que era acelerar a evolução do ser humano. No final das contas, ele acabou se distanciando da Mãe Miranda. Porque o objetivo dos dois era completamente diferente, né. Enquanto ela queria só reviver a própria filha, que morreu na gripe espanhola. Ele queria dominar o mundo. Não, ele queria acelerar a evolução do ser humano pra níveis muito maiores. Ele começou a fazer a pesquisa com o vírus também. Porque o vírus garantiria uma eficiência maior pra espalhar a evolução pelo mundo. Por isso ele descobriu, ele acabou descobrindo o vírus progenitor lá na África. Então, sim, dá pra afirmar que o Village conta uma história de origem do Resident Evil como um todo. Então, vocês viram como foi explicado que a Mãe Miranda começou a experimentar nas pessoas da vila. Inclusive, esses créditos que estão passando aí, eles contam no melhor estilo créditos do Resident Evil 4. A origem da maldição da vila, né. As pessoas se infectando com a gripe espanhola. Aí surge a Mãe Miranda com a cura, a suposta cura, que na verdade era o mofo, né. Era o mega misseto e ela começou a experimentar nas pessoas. As pessoas começaram a se transformar em monstros. Mas alguns indivíduos, no caso os quatro lordes das casas ali da vila, eles se transformaram em seres mais interessantes. Mas, no final das contas, nenhum deles servia pro objetivo da Miranda, que era achar um hospedeiro pra ela conseguir reviver a filha. Então, muitos anos depois, ela começou a trabalhar com essa organização chamada Conexão, que foi fundada por um cara que era meio que colega do Oswell Spencer, inclusive. A Mãe Miranda, junto com a Conexão, acabou criando a Evelyn a partir do mofo. Mas a Evelyn ainda não era o hospedeiro perfeito aí pra ela realizar a ressurreição da própria filha. Então, a Evelyn acabou sendo meio que descartada e foi parar lá na história do Resident Evil 7, infectando a família Baker, causando aquele caos todo. E agora vem a outra parte muito interessante que foi revelada no final. O Ethan, depois de ser assassinado pelo Jack Baker, ele foi infectado com um mofo. Ele acabou se tornando um mofo. Ele é um mofado, o Ethan. Só não fica muito claro por que ele não se transformou num mofo. Ele acabou mantendo toda a consciência dele. Ele não saiu por aí assassinando as pessoas. Ele não foi controlado pela Evelyn. Tá aí uma coisa que eu não lembro como foi explicado, se foi explicado. O Ethan, basicamente, virou um mofo capaz de se regenerar. Mas ele não tinha uma ligação com o mofo como um todo. Então, o grande segredo da Mia, que o Ethan não podia descobrir de jeito nenhum, é que ele já estava morto esse tempo inteiro. E, na verdade, ele era um mofado. Sinistro, né, mano? Mas aí, então, fica explicado por que ele tancou tanto corte, golpe, abuso. O cara sofreu nesse jogo, hein? Meu Deus do céu, mano. E, no final das contas, a filha dele com a Mia, né? A Rosemary. Ela também é um mofinho. Olha só. A mãe Miranda, ela esquartejou a porra da criança com o objetivo de fazer os rolês dela pra ressuscitar a Eva, né? A filha dela. E ela fez isso porque ela sabia que a criança tinha poderes, né? Poderes regenerativos. Ela é um... Mano, é tipo o mofo mais poderoso. O mofo perfeito. Essa história ainda vai ser explorada aí, talvez, em futuros jogos da série. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso na cena pós-créditos que vai aparecer daqui a pouquinho. Resumindo, eu gostei pra caralho do jogo. Muito legal. Gameplay bem variado, cenários bem variados. E reviravoltas, mano. História muito louca. Muito bom o jogo. Então, na verdade... Eu falei da Miranda e tal, da origem dela nesses créditos, mas... Na verdade, eu acho que foi a origem da vila, né? Opa! Tipo... O que aconteceu com a vila desde que o... A maldição chegou, né? Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Ai, daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que eu... 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 Mas... E aí, pai? Ah, suspeitei. Eu fiquei com medo de falar, mano. Suspeitei, né? Cabelo loiro e tal. É a Rose. Foi mal não ter vindo semana passada. Tenho um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu sei. Mano, quem era o cara vindo? A história do pai chegou ao fim. O carro parou do lado do cara. E aí? Então, a mina tem super poderes. É, então parece que o Resident Evil está querendo apostar em personagens novos, velho. Começou com o Ethan e a Mia, né? No set. Agora acabou o ciclo do Ethan. Mano, passou muitos anos. Tá ligado? Ela parece ter o quê? Uns 14, 15 anos aí. A Rose. E, mano... Leon e Chris, velhinhos? Será que eles vão continuar essa timeline aí? 11 horas deu aqui. 11 horas. Ótimo pai, melhor pai de todos, melhor pai do mundo. Uhul! Olha só. Conteúdo desbloqueado, loja de conteúdo extra, de conceitual, bonecos, desafios. Conclua desafios, listado, menu desafios. Fundo de conclusão, troque, PC, peraibiribarabá. Ah, da hora. Esse sistema é bem legal. Versão completa de vilarejo das sombras, filmes. Ah, versão completa de vilarejo das sombras. Criando o vilarejo das sombras, design das fases de Resident Evil Village, desenvolvimento... Da hora, da hora. WCX, arma nova, hein? Canhão de mão. Uhul! Você concluiu estes desafios. Sem medo de licano. Não, 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 não. Ah, eu cliquei sem querer. Deixa eu salvar aqui. Onze horinhas. Então, é, não sei se contou as partes pausadas, mano. Tá lá, manos. Muito obrigado por ter acompanhado a série. Foi muito legal. Feedback muito bom de vocês. Muito obrigado, caras. Moços e moças. Moços e moças, tá aqui as coisas extras. Filmes. Tem bastante coisa pra ver aqui, mano. Olha só. Adoro essas paradas, mano. Olha que pacote cheio. Pacote completo. Enfim, verei isso em outro momento. Talvez em live. Ou ver ainda, tá certo? É, e é isso. Novamente, muito obrigado. Foi, foi incrível. Muito bom o jogo, cara. Muito da hora. E, parece ter um replay value ótimo, né? Então, acho que vale a compra, hein, mano. A Capcom mandou muito nesse jogo, mano. A Capcom ficou, foi ambiciosa nesse jogo aqui. É isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.